Oi gente, bem-vindos à Porta do Alu. Gente, é de manhã bem cedinho, eu vim molhar as plantas e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer por aqui hoje. E algumas novidades, né? Olha aqui, essa daqui começou a bifurcar aqui, olha que legal, aqui. E a minha Sanfronite Cernua está florindo de novo. Acreditem se quiser, ela não para e está sendo o ano todo. Como é que pode, né? Uma plantinha tão miudinha e presentear tanto. A flor é bem pequenininha, tá gente? É porque no vídeo parece grande, mas é bem miudinha. Olha isso. Vai fazer um dia bonito de sol, mas está bem frio. Porque eu já falei para vocês, né? Porque aqui é assim, de noite é um frio terrível, de manhã cedo também é bem frio. E agora está bem frio. Olha como está ventando, gente. Mas o dia vai ser um dia bonito de sol, porque o sol já está apontando. Essa terminou de abrir, está toda aberta agora, olha. Que coisa mais linda. Bom, o que eu vou fazer, gente? Além de molhar, eu vou cortar algumas flores que já estão antigas. Eu não acho que tem a necessidade de continuar, mas olha essa como está linda, gente. Nossa, é um espetáculo. Então, ó. Ah, tem essa daqui ainda que continua, ó. Essa bebezinha. Essa eu não vou cortar, porque está bem bonitinha ainda. Essa também não vou cortar. Ó, aqui tem uma espata. É a Chialin. Aqui também é a... A Anseps, né? Laelia Anseps. Essa daqui agora eu vou cortar. Ó, já está murcha. Não tem necessidade de tirar energia. Essa rosinha também vou cortar. Ó. Então, estou mostrando para vocês que já já ela vai sair. Poderia ficar mais? Poderia, mas ela já está... Assim, no finalzinho, está tirando energia da planta. Eu vou cortar, tá? Ó, mas ela é realmente muito linda. Tem espata aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem espata aqui. Aqui também. E engraçado, gente. Já está vindo dois brutos. Nem bem floriu. Já está vindo bruto. As Phalaenopses já estão imersas aqui. Estão todas aqui que eu vou molhar tudo. Aqui. Essa eu não vou cortar. Ó. É uma branquinha com miolinho verde. Está saindo um... Um aqui que eu não sei qual é a cor. Essa daqui eu não sei se eu vou cortar ainda ou não. Eu estou na dúvida. Olha que gordinho esse broto novo que saiu. Engraçado porque ele é fininho na ponta e aqui é bem gordinho. Deixa eu só contar para vocês que a minha miltônia colombiana morreu. Então, eu tentei de tudo. Botei no tronquinho depois. Não deu, gente. Então, já que não deu, dessa vez eu não vou mais insistir. Eu vou desistir mesmo. Então, é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu estou fazendo por aqui. Vou molhar tudo. Vou cortar algumas flores, hastes de flores. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau. Tchau.